E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e olha o vídeo de hoje mano, na verdade é uma combinação de algumas coisas que eu queria trazer para o canal e um vídeo mano, que é um dos vídeos mais engraçados que eu já postei até hoje aqui no canal, que é esse vídeo aqui de como você escrever em negrito, itálico e riscado no WhatsApp. Esse vídeo aqui, quando eu fiz ele, eu pensei, pô, vou fazer ali, tanto é que é um Paradoxo, um vídeo um pouco mais rápido, só para realmente ensinar a uma ou duas pessoas que quiserem fazer e não sabem ainda, porém é um dos vídeos mais comentados aqui do canal e um dos vídeos que mano, todo dia aparece comentários, eu sempre rio com os comentários, porque a galera testando aqui, como fazer isso aí na época, eu disse como fazer no WhatsApp e o pessoal fica testando os recursos aqui no YouTube e eu quero ensinar para realmente quem não sabe como fazer isso daqui no YouTube, dá para fazer no WhatsApp também e eu também quero ensinar uma opção extra aqui, que é essa aqui que eu testei 21 minutos atrás, de como além de escrever realmente em negrito, itálico e o riscado, que é o taxado, você também escrever com umas letras diferentes, beleza? Bom, começando aí, cara, se eu vier aqui e digitar entre asterisco, então eu digito asterisco, asterisco, se é como você quiser falar, tá galera? Mas é asterisco. Então eu digitei aqui, por exemplo, uma frase e entre essa frase está um asterisco no começo e um asterisco no final. E aí se eu vier aqui e comentar, olha só, vai ficar em negrito. Se eu fizer a mesma coisa, estou com a frase aqui, no começo eu colocar um traço e também no fim eu colocar um traço e eu vier aqui e comentar, vai ficar riscado ou taxado. Se eu fizer a mesma coisa, só que ao invés de um traço, eu colocar o underline, certo? Que realmente esse risco que fica na parte de baixo, vai ficar em itálico. E aí são basicamente esses três efeitos aqui, que seriam negrito, o taxado, rio, itálico. Porém tem um efeito extra ali, cara. Se você quer escrever de alguma forma diferente no YouTube, que apareça aqui nos celulares, você pode escolher a frase que você quer. No meu caso, eu vou escrever paz entre os mundos aí, uma referência pra quem pegar. E aí, cara, eu venho aqui nesse site que vai estar na descrição e aqui onde está escrito exposição tem uma caixinha de texto, cara. É só você editar o texto que você quiser. No meu caso, é o mesmo é que eu disse agora há pouco. Eu vou colar aqui o paz entre os mundos. E aí digitei o que eu quero. Pode ser uma palavra, uma frase, um texto. Vou clicar aqui em exposição. Lembrando que eu traduzi o site aqui, tá? Então provavelmente seria show, né? Que meio que mostre. Mas o meu tradutor aqui vai traduzir automaticamente. E olha só, cara. Ele vai começar a mostrar a frase que você escreveu em outros tipos de letras, cara. Isso daqui serve pra você colar não apenas no YouTube, como também no Facebook e outras redes sociais. Então aqui eu posso pegar e escolher uma. Por exemplo, eu vejo muita gente utilizando essa daqui. Seria até engraçado, né? Já que essa daqui é de bandeiras. Eu venho aqui, lembrando que pode ser qualquer uma dessas. Venho aqui, clico em seleciono, clico em copiar. Vai ficar salvo ali então no seu copiar e colar. No meu caso, já até tá mostrando aqui uma sugestão. Eu posso vir aqui e colar e dou um comentar e vai ficar salvo aqui. E qualquer um que vier aqui vai poder ver. Se liga só, já tá aparecendo aqui. É claro que você poderia ter escolhido um ou outro modelo também. E você pode realmente escrever frases e tal, se você quiser que o seu comentário fica destacado. Só que, esse tipo de comentário aqui, provavelmente algum algoritmo do YouTube um dia vai pegar e vai tirar. Se você comentar taxado, riscado, sem problemas aí, eu acho que não vai ter problema algum. Porém, comentários assim, com algumas letras um pouco mais chamativas, às vezes o YouTube pode identificar como spam e acabar barrando seu comentário e não deixar ele passar. No meu caso, como eu estou comentando em um vídeo meu aqui, não tem problema, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje aí. Mais um Paradox, cara. Mais uma dica, mano. Eu tô fazendo vídeos mais rápidos aí por causa dessa questão do tempo corrido. Todo dia eu falo isso agora. Mas, enfim, galera, se você gostou do vídeo, não se esquece de estar deixando o seu like. Ah, Paradox, eu sei como escrever de uma outra forma ainda que você não falou aí. É só tá comentando lá embaixo, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like. E se não gostou, fica à vontade, deixa o deslike. Galera, mantém a calma, jogue o jogo, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho